Bola em jogo pra você ligado na Globo! Prevalecer toda a sua força ofensiva, como o Havaí vem pro jogo E o primeiro ataque é exatamente da equipe catarinense que ganha Nessas 12 primeiras rodadas, só 5 pontos Olha o Soteldo, dominou, não tocou no braço não, ele bateu pro gol, não pegou forte A movimentação, Pituca se apresenta, Jorge também, bola no Sacha, ele arrumou, tocou atrás, Pituca bate pro gol Os jogadores do Santos tão pedindo desvio O time catarinense bateu a pauta ao Sanches Era no gol, era no A bola era pro Aguilar, voltou pro Gonzales e vai pro gol Gol! Derlis, Gonzales, gol! Ansiedade, aquela pressão, e o Santos recupera, bola no Sacha, e vai embora pela linha de fundo Mas nem o roteirista mais Olha o time do Havaí recuperando a bola, Pedro bateu pro gol, pega firme o goleiro Web Boa jogada do time do Havaí, o Lourenço chega em condição de finalizar Pituca voltou e não deixou Botou a bola na frente, o Pituca pro Soteldo, ele dominou dentro da área, dá uma gingada na frente do Léo Esperou a movimentação do Soteldo, aparece no meio da grande linha, linda jogada na chance do gol Gol! Gol do Havaí, o Soteldo se livrou do Léo, mais um drible em 30, o terceiro saiu, cruzamento pro Sánchez Gol, Carlos Sánchez, gol do Santos Bola em jogo pra você, ligado na Globo, começa o segundo tempo de Santos O goleiro ofensivo chega pra formar o quarteto O Pituca botou a bola na área, o toque de cabeça do Felipe A 9 e 15, agora tá, cobrança pra dentro da grande área, antes do Gustavo Henrique Rolou pro Vitor Ferraz, entrou na área, tocou pro Gonçalves, vai pro fundo Bateu o cruzado, não tinha nenhum peçantista pra botar a bola na área Descanteio cobrado pelo Sánchez Pituca tocou a bola pro Felipe, bateu pro gol Pegou, largou no rebote sete, no rebote Sánchez No primeiro, o goleiro, a trave, no segundo, a zaga E o Santos perde a chance de aumentar a bola Deu um balãozinho, também o Felipe Olha a bola pro Marinho, ficou na cara do gol pra mandar E o Lucas Frischeri Tardou um pouquinho o lance, tem a chance ainda o Havaí Pedro jogou a bola dentro da área, o giro Everson vai lá em cima buscar Ótima defesa Tem que meter três de diferença, quarta-feira Olha o Felipe Jonathan Deu certo o lençol, bateu pro gol Gol Felipe Jonathan Gol do Santos Gol Gol Gol